Quatro homens assaltaram esta madrugada uma caixa multibanco em Agualva, Cacém. Os homens estavam armados e terão levado alguns milhares de euros. A Polícia Judiciária já está a investigar o caso. O alerta às autoridades aconteceu por volta das 4 da manhã e esse alerta dava conta de uma explosão da caixa multibanco que está instalada neste Pingo Doce, nesta zona da Agualva, no Cacém. Como se pode ver na imagem, a explosão que segundo as autoridades suspeitam que foi feita com gás ainda provocou alguns danos, como os vidros partidos, que conseguimos ainda ver. Este alerta, como eu dizia, tudo terá acontecido por volta das 4 da manhã. A Polícia veio ao local, vários agentes da PSP estiveram no local, mas a informação que temos é que os autores deste assalto, que terá rendido alguns milhares de euros, ainda não foram capturados. A informação é que são quatro homens que permanecem ainda em fuga e que utilizavam um carro para este assalto que se deu por volta das 4 da manhã. Esta investigação, a investigação deste caso, está entregue agora à Polícia Judiciária.